Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então, rapaziada, dessa vez eu vou trazer mais uma gameplay, rapaziada Muitas pessoas me pediram pra eu trazer de Free Fire, rapaziada Então, eu vou trazer tipo uma série, tá ligado? Eu vou começar de platina, ó Até um mês, rapaziada Eu vou ver quantas partidas eu consigo ganhar ponta, quantas partidas eu perco Eu vou postar também, porque eu não vou só ficar postando o que eu ganhar, tá ligado? Eu vou postar a realidade, mano Quando eu pegar hack, eu vou postar também Porque isso, a gente pega hack toda hora e é chatão E, rapaziada Me passar no meu Instagram, que é PH Vlogs Com 2S no final, me segue lá, toma rumo a 2 mil seguidores lá, rapaziada E, rapaziada, vamos bater 5 mil inscritos aí logo pra ficar mech E se inscreve no meu canal se você não for inscrito Deixa o likezão, porque o like é importante pra caraca, rapaziada E é isso, mano Fica com a gameplay aí, que deve estar insano Então, rapaziada, essa aqui é a minha conta, como vocês estão vendo aí, minha conta, né? E não é muito gemada não E também nem tenho vergonha de mostrar que não é muito gemada Porque eu acho que... Chegou a hora, solta o som Habilidade Então, bora começar uma hack aí Vamos ver se a gente consegue ganhar ponto, né? Porque tá vindo muito hack e tem uns caras que tão platina, mas joga pra caraca Vamos nessa, vamos esbagar, tá? Tá encloxada Gostei que tava de maluco também Vamos cair em corte também Hum, esse cara deve ser show, deve ser hack Muito estranho, deu com uma cara de hack Já pulei Acabou meu café, vai dar azar Pô, não tem uma vez que eu falo que não tem ninguém em corte Não existe, não tem ninguém em corte Um maluco aqui Já vou cair aqui logo Ah, eu sempre caio com essa arma, rapaz Será que eu sou eu que odeio essa arma? Já tem cara de ser inserido, mano? Cadê o maluco? Tá bichando, olha aí Tá bichando aqui, olha aí de silêncio silêncio é muito chato é bom quando eu tô comigo silenciador, mas é ruim quando eu tô com os outros é ruim também quando eu tô com os outros é a 12 a maluca ali caralho, eu subi nem um capa que bicho rapaziada, não sei porquê, mas eu consigo mais subir capa quando os caras tá correndo que quando os caras tá andando não sei porquê jogante P40 a minha cadê o silêncio, botar o silêncio agora botar na M4 silêncio cara burra, é pra ele ter que pegar o gelo aqui não posso subir nem um capa no cara não posso subir nem um capa no cara aqui o rank tem muita guarita tem um cara aqui você não mata essa mulher também eu mesmo ia me matar pelo menos eu consegui subir um capinho pelo menos eu consegui subir um capinho caralho caralho, tô tomando cheio da onde? caralho, tô tomando cheio da onde? caralho, peguei visão olha de cima lá olha o cara aqui tem um cara aqui tem um cara aqui tem um cara aqui tem um cara aqui 중2 uma velou o Tô quase não puxando esse cara, mano. Tem dois ali, tem dois. A mão soa até ela ficar bugando, tá ligado? Mas aquele cara ali eu vou matar ele. O que eu vou fazer? O que ele dá? Caralho. Ele aqui. Só perfura pro mão. O idiota soltou mina ainda. Meu Deus que a mão tá suando. O cara é tão burro. Que soltou mina ainda. Desesperado que não sabe o que fazer. Saído aberto. Não, vou ver se tem cara aqui. Opa! Treta lá em coque. Olha o cara lá. Vou tentar pegar alguma killzinha aqui em coque. Vamos ver se... Vamos ver se... Pega lá. Vamos lá matar os dois. Vou lá matar os dois. Vamos lá. Só perfura pro mão. Só perfura pro mão. Quero nem saber. Tão lá em cima. Tão lá em cima. Tão lá em cima. Tão lá em cima. Veja aí. O que falta? aqui rapidinho pra falar. Mano, eu não sei de vocês, mas a tela, tipo, ela buga. Sua mão fica molhada até ela buga. Eu não sei se é só o meu celular ou de vocês também assim, mano. Aí fica bugado, tá ligado? Eu não tô falando, isso não é desculpa eu não subir capa, porque eu sou ruim mesmo. Mas eu subo capa as vezes. Pode perceber que eu nem uso o gel direito, porque eu confio no capa. Esse é o meu defeito. Confiar no meu capa. Tá maluca ali. Ave Maria do... Meu Deus, mano. Rapaziada, será que vem boiar aí, mano? Não, não. Eu prometi pra mim que eu ia treinar 112. Eu ia treinar só de P40. Vamos tentar manter essa promessa. Treinar de P40. Porque eu não sei jogar de P40. Eu só sei jogar de 12, troca. Vocês tão percebendo aí como é que tá a dificuldade pra eu subir um capa. Então eu prometi comigo mesmo que eu não vou usar 12. Vou usar P40. Tem que parar com isso, de depender de uma arma só. Olha o cara ali. Maluco. Esse lixo vai mover. É, mais um beijo. Eita porra. Olha o cara aqui me vestindo já. Olha o cara. Ai. Ai, que bu... Não, cara. Era a punha aqui. Olha lá, mano. Fita da puta que me matou, mano. E eu tô P40 já mesmo ganhando ponto. Porque aquele cara ali não era pra me ter feito isso. E... Eu fui burro. Eu... Porque eu troquei meu HUD tem pouco tempo. Então eu ainda não tô muito acostumado com 100% com ele. Eu sou P40. Eu sou P40. Eu sou P40. 4. Eu sou apenas o... Apelão. Pedro, mano. Vocês me conhecem. Me segue lá no meu Instagram que é PHVlogsp2s no final. Me fala lá que vem pelo vídeo novo que eu vou ficar feliz pra caramba que vocês tão acompanhando e tão me seguindo. Eu vou estar botando vocês lá no meu Direct. No meu Direct não, pô. No meus Stories. E é isso. Pra que que eu caí em Fields, mano? Eu não caí em Fields não, velho. Eu caí em Brasília. Olha, tem um carinha ali, né? Hum... Calça Enferical, né? Hum... Vamos cair aqui então, rapaz. Caralho, tem um cara aqui já. Bom, eu já morri. Caralho, tô de pistola, troca. Que sorte. Rapaziada, eu jurei que... Eu juro que eu vi um cara aqui. Vou lá roxar nele igual um maluco. Quero nem saber. Tô roxando esse cara aqui sem nada, velho. Mas o maluco tá ali? Vem de lá, mano. Ué. Ué. Vamos ver se tem cara aqui. Vem de lá, mano. Subir igual uma lua. Tem cara aqui, mano, não corre. Vem, vem. Sobe pra lá, tio. Sobe pra lá, tio. Vem, vem. Patina chato, mano. Vem então, vem. Rapaziada, eu sei o que eu vou fazer. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Recua. O que é isso? Recua. O menino é bom É esse Homem de novo Eu sou maluco Aquela me matou ali Vamos ver no que vai dar Só de raio Eu ia jogar um solo vs squad Mas vou jogar esse mesmo Essa sériezinha vai ser braba Porque eu vou mostrar a realidade Eu morrendo toda hora Vou cair aqui em clock Clock tower E caralho Nossa, já me fudiu Vamos tentar cair aqui E perder ponto né Porque não ganha em perder um ponto Pra ter graça no negócio Só ganhando Eu morri pro cara igual um idiota E não perdi ponto E rapaziada Vou tentar focar nessa Porque tem gente pra caralho aqui E tem um cara com dino ali também E esse dino é brabo Então eu vou matar ele primeiro Então eu tenho que cair Aqui na 12 A dispo Eu não sei É 1 2 2 2 2 3 4 4 4 5 6 6 2 4 1 5 O que que eu falei que eu ia matar esse dino, o que que eu falei? Rapaziada eu vou recuar, tem cara pra caralho aqui Meu loot tá muito fraco pra... pra ruxar, tá certo? Então eu vou recuar E a porra tá comendo firme lá, eu vou pegar um aqui e vou subir Porque como eu falei... Ó meu deus tá escorregando, tá forte Eu tenho que perder ponto pra ficar em moção do bagulho Matei dois de capa e não vale, mano, cara Apenal com o capacete eu vou subir Sou bugadão, filho Eu tento gol de skill, filho Vou logo bugadão Eu sou mãe Acho que pena que existe cara pior do que eu, hein? Vamos ver se eu vi alguém daqui Não, não, não Ó a mão escorregando, rapaziada, tem que dar uma secada aqui Caraca, olha aí natural E vamos continuar Rapaziada, essas duas que eu fiz, valeu pela estética Nesse momento minha câmera chegou Rapaziada, desculpa aí, então fica com a partida aí que eu morri com a bosta Então rapaziada, como vocês estão vendo aí, né? Morri igual ponte Por quê? Fui burro Eu ia atirar na hora que eu soltar o zelo e o cara acabou me matando Mas rapaziada, aí tá as duas partidas aí que eu fiz Infelizmente eu não consegui uma boa atuação Porque... Não sei, eu não consegui subir muito capa Mas tá aí, troca, tá aí Rapaziada, então esse foi o vídeo, mano Então deu pra perceber aí que eu não tô ligando pra ponto Muito menos pra subir capa Pra trazer alguma coisa interessante Mas eu quis trazer um pouco Já liguei pra vocês, subi capa aí Subi muito pouco capa, tá ligado? Porque eu não sei jogar de P40 Só sei jogar de 12, mano Meu forte é 12, mas eu tô treinando muito P40 E eu também tenho um defeito que é soltar o gelo, mano, entendeu? Eu, às vezes, eu quero... Quero segurar pra tentar dar o capa primeiro Pra depois subitar o gelo É o meu erro Então, aos poucos, eu vou melhorando sempre E vou lançando logo o vídeo em sequência, rapaziada Até eu conseguir pegar mestre, mano Eu vou lançando no canal pra vocês E vocês vão vendo, tá ligado? O... A... Rotatória amanhã Eu já... Eu vou gravar Como eu ainda tô platina Esse é o primeiro vídeo Só de... Início mesmo Pra você ver que eu não vou postar só eu dando buiá Eu matando o 7 Parou Não Eu vou mostrar eu perdendo também Eu matando, eu perdendo, entendeu? Só pra dar uma ligueira pra vocês Eu morrendo igual bosta Que vocês viram aí que eu morri pra caramba, né? E... Estou vendo que eu tô com camisa térmica aqui, né? Porque tá frio pra caralho Mas tem que usar E, rapaziada Uma coisa que tava me bugando muito É que quando você fica nervoso, estressado Você tá gravando Sua mão fica muito suada Aí acaba... A tela acaba ficando bugada, mano, entendeu? E... Isso é muito complicado E... Meu café acabou também E isso é mais complicado ainda Mas mesmo assim Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão Porque o like é muito importante E mesmo assim, rapaziada Se vocês não gostaram Só vocês lá no meu direct No meu Instagram Falar assim... Vai, Pedro Você pode melhorar isso Eu te ajudo e tal Se vocês quiserem jogar comigo, rapaziada Só vocês deixarem o dedo de vocês aí embaixo Que eu vou estar jogando Pra gente dar uma treinada Pra gente melhorar alguma coisa Porque a gente nunca é 100% treinado, entendeu? Então... Se eu pretendo melhorar Sim, óbvio E... Amanhã eu pretendo já pegar mestre Minha mãe... PNES... Amanhã eu pretendo já pegar platina 4 Jogando com vocês Isso aqui foi só uma abertura mesmo Da série que vai ser, tá ligado? Mostrando que eu vou ganhar ponto E vou perder Não vou só ganhar e perder, entendeu? Então... É isso aí, rapaziada Tamo junto a nós Espero que vocês tenham gostado Me desculpem aí Por eu ter morrido Por eu não ter ganhado ponto Eu perdi ponto na última, né? Mas na verdade eu queria perder Nas duas últimas Pra mostrar a vocês Que... Eu não tô aqui só pra mostrar a minha vitória Mas sim também a derrota Que isso é bem óbvio, né? Porque eu morro igual bosta Que eu subo igual maluco Nas coisas Eu não quero nem saber, mano Eu vou pra cima mesmo Porque jogo de tiro É feito pra atirar, né? É feito pra ficar em guarita E... Então a coisa que eu Quero falar pra vocês É que... Vocês viram que minha conta Não é muito gemada Mas eu acho que, mano Ser gemado não define nada Não define jogabilidade Não define a habilidade de ninguém E... Eu tô trazendo esse conteúdo, né? Nem pra mostrar Essa série que vai abrir Nem pra mostrar que eu não sei jogar Que eu sei ou não sei Que eu não sei o pensamento de vocês Mas sim pra mostrar Que você não precisa ter muito diamante Pra tá gravando o vídeo Pra alguma coisa Tá ligado? Pra tirar a print da sua conta Você estampa o diamante Eu não, eu não tenho vergonha Eu tenho oito diamante E é isso Eu atualizei só um passe E não tenho vergonha Tamo junto a nós, rapaziada Até o próximo vídeo Fé Tchau Tchau Tchau